Alô, terráqueos e terráqueas, aqui Gustavo Marque, direto da nave Game Teacher, de volta. Ah, você já criou o trecho inicial da sua história, mas está com imensa dificuldade de criar o personagem principal, aquele que o jogador vai comandar. Tá, isso se chama de inspiração. Onde que você vai buscar essa inspiração para que você consiga desenhar esse personagem? Me aguarda aí que eu te conto. Então tá, uma boa dica para você que está com dificuldade. Já tem aquela, já ensinei vocês a montarem o início da história, mas vocês estão com dificuldade de criar o personagem. É o início do gameplay mesmo. Quem é esse cara? Antes de vocês pensarem nos cenários, nessa parte de história um pouco mais ampla, a gente está centrando no personagem. Então eu vou fazer, nesse vídeo aqui, uma espécie de crossover. O que é isso? Eu vou trazer, eu estou dentro de uma playlist que a gente mais trabalha um game design, então eu estou trazendo já aquela ideia da playlist de contação de histórias para dentro dessa, porque esse assunto é meio assunto de game design, o planejamento, o planejamento do jogo. Vai sair um pouquinho da história, e vai trazer alguns exemplos, e depois a gente vai voltar a encaixar a história. Então qual que é o meu problema? Eu tenho um pouquinho dessa história do guerreiro, que a gente já conversou nas outras aulas que vocês já acompanharam nessa playlist. Mas eu estou sem ideias de montar do primeiro desenho, o esboço inicial desse personagem. Uma dica que eu sempre dou, que eu gosto de chamar de dica do flashback, é aquela coisa de você voltar ao passado e buscar inspiração naqueles jogos que fizeram bastante sucesso. Lógico que você não vai copiar, mas você vai trazer uma inspiração, você vai trazer ideias, e tem muita coisa bacana. Uma dica que eu dou a vocês, como eu sou meio velho, então eu já passei por essa década, eu costumo dizer que eu tenho o melhor das duas, eu estou vivendo a época de vocês, mas também já vivi na época passada, antes da internet. E antes da internet tinha muita coisa bacana, que a gente pode estar reproduzindo hoje, claro que dando uma outra roupagem, mas tem ideias muito interessantes que podem ser evoluídas e se transformar em outras ainda melhores. Uma ideia seria, a gente voltar lá para os anos 80, uma grande década, quem não viveu, pegar informações desde música até jogos, lá a gente encontra um padrão que a gente chama de, um tipo de computador que a gente chama de MSX, não sei se vocês já ouviram falar. Foi muito indicado, muito visto nessa década, muita gente comprou. Então são essas máquinas aqui, no Brasil, o MSX, ele veio com, depois vocês podem pesquisar, com o Hotbit, que é esse computador aqui, e o Expert XP, que é esse que eu inclusive já tive. Olha que interessante, ele tinha joystick, ele tinha um gravadorzinho, isso mesmo, um gravadorzinho, para quem não sabe, você colocava fita cassete nesse gravadorzinho, ele fazia aquele barulho, e passando o jogo para a tela. Depois que você colocava a fita, quando você estava escutando uma música mesmo, clicava, e ele ia fazendo aquele barulho, aquele som, aquela coisa meio sonora, né, variações sonoras, e ia copiando o jogo para dentro do computador. Olha que loucura, né, e também tinha um espaço para os cartuchos, então podia ser por fita, ou podia ser por cartucho. Então o que eu queria mostrar para vocês, justamente é isso, é a quantidade de jogos, né, que tinha esses computadores da linha MSX. Olha só, eles, claro que os gráficos eram bem 2D, né, até, vamos dizer assim, que seriam até próximos de um pixel art, acho que ficaria bem uma ideia de hoje pixel art, mas olha só, essa, mais ou menos, os gráficos em 2D, bem próximos hoje, como eu falei, do pixel art, tá, e dentre esses aqui, qual que é a regra que eu aconselho vocês a buscar inspiração? Bom, eu tenho a minha história, a minha história não se trata de um guerreiro, né, aquela ideia de ele estar no mundo, estar sendo cuidado por um velho, estar aprendendo a questão da besta, aquela coisa toda, né. Tá, vamos tentar buscar algum jogo, alguma pesquisa que tenha a ver com esse guerreiro, tá, vamos procurar um guerreiro. Bom, nessa minha pesquisa, eu também lembro muito bem de alguns jogos aqui, que eu jogava muito, tem esse aqui, que a gente chama de Knight Mary, tá, tem algumas imagens dele aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o trailer dele, tá, que é um guerreirinho, né, vamos ouvir um pouquinho da história dele, que é o que nos interessa, tá, trazendo esse crossover, né, trazendo a contação de histórias pra dentro do game design agora, que estaria em busca de uma princesa, tá, que é bem básico, né, mas a questão, aqui não é tanto a gente trabalhar tanto com a história, tá, é mais a gente trabalhar com o estilo de personagem pra se encaixar na história. Então, falando um pouco dele, ó, aqui tá a capa do Knight Mary, né, ele é de uma empresa chamada Konami, não sei se vocês já viram falar, mas que era muito famosa na época, ok? Então, aqui, ó, aqui ele fala um pouco do MSX, né, que eu já falei pra vocês, né, aí falando do Knight Mary, né, ficou conhecido aqui no Brasil como o jogo do Viking, ou aquele jogo que tem um vikenzinho por causa do capacete com chifres usado pelo protagonista, né, o Knight Mary foi lançado pela Konami em 86, né, tinha apenas 32K de memória, olha só, aliás, o nome da Konami está definitivamente associado a grandes jogos do MSX, tá aqui, ela sempre abria com essa Konami, né, 86, né, ao contrário da maioria dos jogos para computadores, na segunda metade da década de 80, saiam vários sistemas, o Knight Mary foi exclusivo do MSX. Vamos falar um pouquinho da história do Knight Mary, que eu acho que pode nos dar ideia do personagem, tá, vamos buscar isso aí pra gente poder limitar esse personagem, ó, Ele era um guerreiro Poplon, quer dizer, um viking, que tem que salvar a princesa Afrodite, que está presa no Castelo dos Pesadelos, olha só. Durante a jornada, Poplon adormece e tem terríveis pesadelos com mais diversas criaturas aterrorizando a princesinha. Numa noite, a deusa Hera aparece em seus sonhos e conta a Poplon a localização exata do Castelo dos Pesadelos. Para chegar até ele, terá que contar com a ajuda das joias e cristais mágicos que existem no caminho. Aqui já vai te dar uma ideia, inclusive, pra enriquecer aquela sua história. Tá vendo? Eu tô vindo no passado, partindo daquela ideia e podemos acrescentar. Copiar ou não, a gente vai pegar isso aqui e distribuir de uma maneira mais atual, tá. O Poplon acorda revigorado de seu sonho e parte em direção a um monte, altos, para resgatar a princesinha, tá. O título do jogo é uma apropriada junção das palavras Knight e Nightmare, né, guerreiro, no caso, né, e pesadelo. Ok? Então tá aí um pouco da história. Aqui estão algumas telas do Knightmare, que é um jogo mais verticalizado, né, olha só. Ele tem oito fases verticais, você tá andando pra frente, olha só. E olha só que interessante, o personagem tá de costa. Vou tentar dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo, pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, parece muito aquela ideia do pixel art hoje, tá. E dá pra gente trabalhar isso aqui depois. Opa, ó, algumas fases dele, tem sempre aquela ideia de chegou no boss, né, pra passar de fase. Tá, então ele fala um pouco de todas as fases e tal. Vocês podem estar pesquisando, não é essa minha ideia aqui, mas pode levar vocês a terem ideias quando a gente estiver trabalhando num crossing over do level design. Porque eu vou trazer, quando eu estiver trabalhando nessa questão da história, nós vamos ter na playlist de contação de histórias, eu vou estar ajustando a história. Eu vou pro game design pra planejamento, ok? A gente pode ir também lá pro level design pra entender como é que seriam as fases do jogo, tá. E também vou no game art, que eu vou ensinar vocês a desenharem o personagem dessa história. Então a gente vai estar fazendo esse crossover, né. Vamos em várias playlists pra mostrar cada parte do jogo pra você. Vamos ver um pouquinho dele em ação? Olha só. Aqui tá a abertura. E eu vou deixar o som só pra vocês ouvirem o tanto que é bacana também. Vamos dar uma olhadinha no começo dele, ó. Vamos lá. É um guerreiro atirando flechas no início, né. Eu vou dar uma adiantada. Olha só pra vocês irem os trechos, né. Passa pro rio. Uma jogabilidade bem simples, mas muito legal. Pode ser muito melhorada. Ó, vou fazer a fase 2. Ele troca as armas aqui. Ele troca as armas. Olha só que interessante. Ó. Uma boa ideia pra gente começar a trabalhar o level design. Mas vamos ver isso depois. Aqui só pra vocês entenderem um pouquinho. E poderem ajustar melhor a sua história. Agora vocês podem pensar num personagem nesse estilo. De repente vamos trabalhar de uma maneira verticalizada. Uma primeira ideia. Fica a primeira ideia pra vocês trabalharem aí. Podendo colocar um pouquinho mais. Ó, outra fase. Eu acho que trazendo essa inspiração. Mais pra esse lado de passado, né. Deixa eu abrir um som aqui. Ó. O que eu fiz? Peguei a ideia inicial. Que eu tinha. Junto a vocês que a gente criou a história. E a dificuldade de estar criando um personagem. Eu fui buscar lá nos anos 80. Tá. No MSX. Que gera muitas inspirações na gente. Tá. Um perfil do guerreiro. E aí já me deu a ideia de ser um jogo vertical. Por que não? Nesse estilo. Tá. A gente pode trabalhar uma história um pouco mais elaborada. Tá. Mas com um guerreiro de costas. Por exemplo. Não desculpa. A gente vai trabalhar também essa parte das fases. Na playlist do Level Design. Valeu? Tá. E logo nas próximas aulas. Também vou mostrar pra vocês como. É. Montar. O personagem. O estilo do personagem. O que ele vai usar. Tá. Como é que vai ser as cores dele. E depois a gente afasta pra Game Art. Do processo do Level Design. Valeu? Espero que vocês tenham curtido. Usem a dica do passado. Uma delas. Esse flashback. É usar os games do MSX. Como inspiração. Valeu? Um grande abraço. Fui. Tchau.